Olá, para você que é proprietário de V.I. e se preocupa com a sua manutenção, hoje vamos falar sobre viscosidade do lubrificante. Viscosidade do óleo lubrificante. Talvez a característica mais importante que devemos observar quando fazemos a troca do óleo do motor. Quando você dá a partida no motor, o óleo está depositado no cárter, ou seja, na parte inferior do motor. É a hora da bomba de óleo funcionar e jogar esse óleo para lubrificar as partes superiores. E depois que o motor estiver funcionando, esse óleo precisa estar presente em todo o interior fazendo a lubrificação. Então, a viscosidade de um lubrificante deve ser mais fino em baixa temperatura, ou seja, menos viscoso, para que no momento da partida o óleo suba rapidamente. E quando o motor estiver em funcionamento, o óleo deve ser mais denso, ou seja, mais viscoso, permanecendo mais tempo em contato com as peças do motor quando esse estiver em alta temperatura. São características do óleo importantes de se observar no cuidado com o motor. Consulte sempre o manual do seu carro e acompanhe a gente aqui no Mais Motor. Até mais! Mais Motor. Oferecimento Britos Pneus, Pensou Pneus, Britos Pneus e Rede de Postos Nova Aliança Shell. Cada vez mais perto de você. Rede Mais, Record TV. A gente sempre tem mais pra você. A gente sempre tem mais pra você.